Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Aos 63 anos, Wagner Montes é internado no Rio e inspira cuidados. O programa Balanço Geral exibido pelas manhas na Record TV Rio, ficará temporariamente sem seu apresentador. Wagner Montes está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, 18, para retirar duas pedras no rim. Ele fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira, 23, e, por isso, será substituído por Lívia Mendonça, que comanda o programa aos sábados. Em seu perfil no Instagram, Wagner tranquilizou os seguidores e informou seu estado de saúde. Quarta-feira, acabou o programa. Vim aqui até o hospital fazer uns exames de rotina para ver se está tudo ok e ficar tranquilo até pelo menos dezembro. Mas apareceram duas pedrinhas no rim. Coisa boba. Já fiquei internado na quarta mesmo. Quinta, sexta, sábado, e amanhã, segunda-feira, Eu vou fazer um procedimento cirúrgico às 9 horas. Tenho certeza de que 10 e 30 já estarei liberado e vou postar logo aqui para vocês. Vou postar lá pelo meio-dia, porque eu vou ficar meio zureta. Mas eu volto, tá bom? Disse o apresentador. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui. E aí o que você achou?